Senhores, para você travar isso aqui, você pega aqui, para você soltar o disco, trocar o disco, travar, fixar, aqui, você pega, coloca aqui, está vendo? Essas duas marcas aqui, você coloca o alicate, você segura aqui, o alicate de pressão. Para soltar, para soltar é do contrário, abre, aperta, solta e aperta, entendeu? Beleza? Se eu pude ajudar, aquele abraço, hein?